E aí gente, boa noite! E sabe aonde que eu estou? Eu estou na toca do lobo, do lobo bruxo, do meu amigo Toninho, Toninho Ávila. Toninho Ávila há muito tempo vem escrevendo, já publicou oito livros e nós estamos aqui hoje para falar sobre o Toninho, lógico, e sobre o seu último lançamento, que foi recente agora, o livro dele se chama Se Toca Baby. Eu vou até tentar ver se eu consigo expressar essa expressão do livro dele. Se toca, baby! Se toca, baby! Se toca, baby! Isso é ele que vai dizer qual que é o jeito certo. Mas depois que os nossos parceiros aparecerem aqui, porque eles é que fazem a festa da gente. E aí 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 Se toca, baby! É um trabalho existencialista, ambientalista. É um trabalho que eu, é um trabalho que eu, é uma viagem que eu faço no meu trabalho, que é o meu oitavo livro, né? E aí É editado, É editado pela Patuá de São Paulo produzida, né? É uma edição primorosa, com desenhos de Pedro Lacerda, do Rafael Senra, a Wanda Sandin fez um prefácio maravilhoso, o Alan também fez uma apresentação. O livro tem um potencial porque ele está sempre questionando e perguntando, e você, qual que é a sua? É um livro com, como eu disse, temas variados, e se toca, baby! Se toca, baby, é incisivo, é em qualquer sentido, qual que é a sua? O que você faz? O que você tem feito aqui na vida? Qual que é a sua situação, sua missão aqui na vida? Eu acho que ninguém passa a batida, as pessoas têm que ter um sentido, uma razão de ser e estar. Se toca, baby! Pois é, a gente pode falar esse se toca, baby, com agressividade ou tranquilidade. Depende da situação. Se for uma menina cabeça, como é que você falaria para ela? O se toca, baby, a expressão. Conversando naturalmente, por exemplo, como eu disse, são poemas que são vários temas, a bordo de vários temas, o amor, o medo, o ódio. Mas não é só para menino, é geral, né? É porque eu recebo muita gente... Porque baby dá a ideia que você está falando com uma pessoa menina, não é menina. O baby seria universal e geral. A poesia, ela quebra o sentido único. Ela parte para o coletivo, para o imaginário, para a invenção ou para o nada. Então, a poesia, ela difere de um... Quando um texto é convencional, tradicional, que a água é água. Pão é pão. A poesia, ela ativa o imaginário. Eu acho que ela, na literatura, ela é a maior. Porque na poesia tem ficção, romance, tem tudo. Numa frase, você faz um romance. Então, ali tem. Tem um conteúdo, uma essência. Então, é diferenciado. Então, quando eu falo se toca baby, se toca baby pode ser agressivo, né? Ou ser incisivo. Ou então, se toca baby. Pode ser tranquilo. A expressão, ela não tira a função e nem a mensagem dessa frase. Essa frase, ela tem esse sentido de alertar. Chamar, ei, e você? Qual que é o poema aí do livro que mais expressa esse conceito de se toca baby? Você quer mostrar para a gente aí? É logo no início. Mas todo ele, todo ele, como a Wanda fez o prefácio... Ah, depois vamos ler o prefácio da Wanda. É, como ela fez o prefácio, né? Eu leio o prefácio da Wanda. Ok. Então, eu vou ler uma parte aqui. Depois eu quero ler um outro poema aqui, que é bem louco também. Eu vou ler a introdução minha sobre essa minha poesia. Com participação especial do cachorrinho. É meu dog lá. O dog. Se toca dog. Bom, elucidando a essência do meu trabalho, eu vou falar, é pequeno aqui, vai dar para coisa para essa sua pergunta. Sobre e sob minha poesia, entre as nuances do jogo e do domínio da palavra, é que se encontra o mistério e os sentidos poéticos, mostrando a colocação e formação do imaginário. E o lado abstrato da poesia, abordando realidades existenciais filosóficas. Mas, na verdade, não existe nada. Minha poesia não é a maior e nem a menor. Ela é diferente, é um novo estilo, é uma nova forma poética, na busca de uma expressão universal, tentando amainar, alertar os anseios de Gaia. Certamente os tempos mostrarão essa postura e expressão, pois sou fruto de um dos espíritos mais inquietos de Gaia. Neste caso, poesia abraça filosofia e se Deus existe realmente, só ele pode acabar com essa bagunça sistêmica em Gaia, provocada e alimentada pela mão e a imbecilidade do homem, nesse sistema capitalista cruel e falido. Se toca, baby. Chique. Esse Gaia é um lugar? Gaia é a terra. A terra. É a Grécia, né? A Grécia vem tudo, né? Da Grécia, dos tempos antigos, né? Uma palavra grega, né? Gaia. É a terra, a vida. Se você for fazer uma comparação dessa geração de hoje com a sua geração, você acha qual é a geração que está mais tocada, que está mais em sintonia? Você acha que a geração atual tem uma consciência maior do momento do que a sua geração, a geração que a gente viveu, aquela geração de conflito, de transformação? É, os tempos são diferentes, né? São gerações diferentes. Mas eu confirmo com toda a coisa que eu continuo no meio jovem. Eu estou com 70 anos, vou para 70 anos. Aqui em casa vem todo tipo de pessoas, né? Geração de 18, 14, 10, 30, 80, né? A nossa geração é aquela que não quis envelhecer. Sim, sim. Então, o que eu converso, por exemplo, essa sua pergunta. As gerações são diferentes, né? E os tempos hoje são diferentes também. Hoje é a informática, hoje as pessoas é online, é o virtual, né? Tudo chega de repente. Nós ainda não temos uma resposta sobre isso, se é positivo ou negativo. Só o tempo dirá, mas as pessoas estão presas a isso. Então, não existe mais o olho no olho, a mão na mão. É um toque mais frio. Hoje as pessoas estão mais frias. Isso é real. Pela própria, pelo sistema da informática, né? A internet. Hoje você está todo mundo toda hora ligado com, né? Você sai na rua negro que está com o celular olhando, não vê nem quem está do lado, nem olha. Então, quer dizer, não existe uma conversa, um diálogo. É mais frio. Agora, volto a dizer, isso aí só o tempo vai realmente, né? Posicionar para mostrar se é algo positivo para o ser humano. Um dos seus maiores ídolos, né? Do grupo dos Beatles, a gente curtiu muito os Beatles, né? Você tem aí a trilha dos Beatles aí. Você fala, ah, põe uma música dos Beatles aí. Eu quero essa, você vai colocar essa. Você tem todas aí, né? É, eu tenho os discos deles todos, né? Mas agora é difícil que eu... É tanto disco aqui que é tanto ser humano. Mas é que, você lembra daquela música do John Lennon? Que ele fez um clipe. Que ele fez um clipe. Isso aí, acho que foi na década de 80. Ou, é, final de 70, não sei. Imaginer. Imaginer é de que ano? É 1970. É de 1970, redondo? É, 70. Foi quando os Beatles terminaram na virada de 69 para 70. Aí, John Lennon lança o primeiro disco dele. É o primeiro disco solo dele. Então, Imaginer é um hino a uma geração, né? É considerado o hino da paz, né? Como ele tinha outras músicas também. Mas, Imaginer definiu uma geração. É, muita gente não conhece a letra, né? Eu quero que você trabalhe a tradução da letra aí. Nós vamos falar sobre isso. O que que diz a letra Imaginer? Imaginer é a própria termo, né? Imagine. Imagine o que? Imaginação. Imaginação é uma coisa meio... É ficção. É uma coisa meio... O mundo poderia ser bem melhor, né? Sem guerra. Sem religiões, né? Nada para matar. Ninguém... Nada para matar ou morrer. Ninguém precisa matar. Ninguém precisa morrer. É uma... O John Lennon era muito louco, né, cara? E era de uma loucura satia, né? O pensamento dele é um pensamento, né? Evoluído. Então, no final ele fala, eu não sou o único sonhador. Existem outros. Quer dizer, isso não é dele só. Você sonha, eu sonho, todo mundo sonha. Então, ele coloca-se do indivíduo para o coletivo. Existem outros também que sonham. Então, é a sequência do sonho. É. Por exemplo, o sonho não acabou. Quando ele fala, dream is over. O sonho acabou. É. Mas não acabou. É. Ele fala, por exemplo, imagine um mundo sem fronteiras, né? Sem fronteiras, sem limites, sem nada. É um mundo livre. Todo mundo vivendo junto. Todo mundo vivendo junto. É. É utopia. É um pouco de utopia. Mas a utopia que ele coloca, ele quer mostrar que o ser humano poderia ser mais fraterno, mais amigo, mais positivo, viver mais tranquilo entre os próprios semelhantes, né? A mensagem dele é essa. A igualdade não existe, porque cada ser humano tem um potencial. John Wayne quis dizer que o homem está muito perdido e agressivo. O mundo está muito violento. É. E continua violento. Ele falou isso em 1970. Continua mais violento. Então, quer dizer... Teve uma morte violenta. Ele foi morto pelo que ele disse. É verdade. Matado John Lennon pela filosofia dele. Tem o clipe do John Lennon, com essa música em média, que aparece a Yoko, né? Eles, parece que estavam numa mansão, ou num museu, não sei. Em média. É, em média. E que enquanto ele toca no piano, a Yoko vai abrindo as janelas. É. Ali é como se fosse as janelas, é a luz. A luz entra mostrando a luz da vida, né? Cada... Cada... A frase da música do Lennon, de em média, né? Ele cantando, a Yoko vai abrindo. É como se as frases fossem saindo pro mundo, né? Pro universo, né? Pra Gaia, né? Então, as janelas também é a luz, luminosidade, luz na vida. E você sabe como é que se fala janela em inglês? Windows. Windows. O Windows é uma linguagem da internet. É, universal também. É um... O... Nós voltamos a falar da... Nós estamos aqui, você está nos acompanhando agora aí por uma janela, né? Que é o seu notebook, que é o seu celular, que é uma janela pro mundo, né? É... A internet, ela... Não tem fronteiras, não tem... Por exemplo, nós estamos fazendo isso aqui, a gente não tem que pedir autorização pra governo, não tem que ter alvará, não tem que ter... Não, torga... Esse é o lado positivo, esse é o lado positivo da internet. Essa é a imaginação do John Lennon. É o lado positivo da internet, aquilo que eu comentei. A internet, ela te dá essa... Hoje, por exemplo, você pode fazer um trabalho igual você está fazendo, você é jornalista, tem toda essa função, é um cara que faz essa função em São João do Rio, um trabalho mais antigo já, você já tem essa postura sua, quem te conhece sabe disso. Então, hoje a internet te dá mais, né? A abertura pra você fazer esse trabalho. Por exemplo, antes era uma coisa muito limitada, ficava num grupo fechado, né? Aquelas coisas... Hoje não, você faz um trabalho e joga pro mundo através da internet, você mostra a janela, aí vem o Windows, né? Então, quer dizer, é interessante, a internet tem os dois lados. Você pode gostar de uma coisa ou não. Se você não gosta, deleta. Então, você tem a liberdade também, o livre arbítrio. Você tem isso, então, você pode escolher. Não gostei, tem muita coisa estranha ali. Tem muita gente que mostra coisas boas. E a nossa geração também vendia essa ideia do... Como é que chama aquele símbolo redondo, que tem preto e branco? É... o Yang... 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 o Man... os dois lados. Os dois tem que conviver. O A dualidade... O A dualidade... Existem os dois lados... Tudo existe os dois lados. Hoje. Hoje você não está legal, né? Mas hoje é um dia, amanhã é outro dia. Então, você não pode ficar depressivo, cair, entrar numa estranha, você tem que partir pra outra, porque vai virar. Nada fica, tudo passa. Você está legal hoje, você está, aruminha amanhã e a vida segue, prossegue. E você continuar sendo um pensador, né? Viveu a sua adolescência, a sua juventude na plenitude. Tem até aquele documentário nosso, que nós éramos assim. Eu acho que é o 2, que tem a participação da Rita. Aí pergunta, quem que é Toninho? Aí a Rita fala, pô, Toninho? Toninho é o primeiro a ficar moreno, o último a ficar branco. Tinha aquele corpão, vivia na serra, caminhando, nadando. Então as mães tinham aquele medo, ó, cuidado com Toninho. É porque naquela época o cabelo cumprido, a roupa, eu saia até quase pelado na rua também. Então o tipo de roupa que eu usava, nadava nu. Era uma época de transformações. Então, por exemplo, eu era uma pessoa, entre aspas, marginal, mas eu já escrevia, já pintava, eu já apagava fogo nas montanhas, eu já tinha uma postura diferenciada já naquela época, que chegou aonde eu cheguei hoje, o meu trabalho é fruto do que eu vivi antigamente, o meu passado. O passado, o presente e o futuro, né? O futuro que está vindo aí. Então, por exemplo, eu vou ser sempre aqui e agora. O que eu estou escrevendo aqui e agora fez parte do que eu vivi. Então, por exemplo, quando eu apagava fogo, eu sou um militante ambientalista, eu tenho mudas aí, faço ser meio, né? Dou para as pessoas, sempre fiz isso. Foi o primeiro projeto ambiental do São João del Rey, foi meu. Foi meu. Foi aceito em Brasília, projetistas de Brasília na época, né? Aqui em Vó da Serra. Projetos de pajazismo, lá na coisa, infelizmente as pessoas não souberam somar com o meu trabalho, senão estaria hoje São João del Rey, São João e Tiradentes, onde o trenzinho passa, pés de pês de um lado e do outro, não sequentemente, com algumas falhas, mas o trenzinho é passado entre pês amarelo. Ficaram alguns porque não fizeram manutenção, não fizeram reposição de muda. Então, quer dizer, a minha parte ambiental é essa. Na parte de livro, como você perguntou, esse é meu oitavo livro. E as pessoas da universidade, vem aqui, muita gente da Universidade de São João del Rey, vem me fazer entrevista aqui sobre o meu trabalho. É, é o que eu falo. O ateliê do Toninho, hoje, é considerado um dos pontos turísticos de São João del Rey. Inclusive, eu falo aí com o nosso amigo, o Marcos, o Marcos, secretário de Cultura, que gosta de ouvir muito a TV del Rey, que o Marcos, ó, conversa com o Toninho aqui, ó, coloca o Toninho como, aqui o ateliê do Toninho, o espaço do Toninho, como um dos pontos de visitação. O Toninho pode até ganhar um troco aqui, se for o caso. Porque vem muita gente aqui na casa do Toninho, realmente o Toninho se torna um carisma, um atrativo especial de São João del Rey. E eu acho que podia incluir isso aí como um dos roteiros. Ô, João, mas eu prefiro... Mas vamos falar dos seus livros. Pois é, mas eu prefiro, dentro dos meus livros, eu prefiro, por exemplo, aquilo que eu estava falando, aqui vem muita gente aqui me procurar, para fazer entrevistas sobre os livros, sobre a minha pintura, sobre a minha militância no meio ambiente, né, porque tem muita gente que sabe que eu fui um militante. Eu deixei coisas escritas em jornais, nos jornais da cidade, né. Você mesmo fez várias participações minhas, né, em vídeos, né, em textos, você tinha o seu jornal, o Jornal dos Estudantes. Então eu participei disso há muito tempo, há muito tempo, você também vem participando. Então aqui em casa vem sempre alunos da universidade, né, vários alunos, eu tenho professores amigos lá, que indicam eu me entrevistar, pedir, falar sobre isso, falar sobre o meio ambiente, falar sobre os livros, falar sobre a minha militância, né, o que aconteceu, os meus projetos, né. Hoje você tem uma presença no Facebook que é muito vista. Você tem agora um trabalho bacana, que é o olhar do cotidiano, né, que são várias fotos que você tira. São, é, o olhar em busca... Em busca de ângulos. Não, o olhar em busca, até eu esqueci se falou e me confundiu. É, o olhar em busca de ângulos, o novo ângulo. O olhar em busca de ângulos e detalhes. E detalhes, é. Vamos dizer, é um trabalho que eu divulgo São João del Rey e região. Então, como eu conheço São João del Rey, na época antiga, era foto preta e branca. Eu andava com o Luizinho Nogueira, que era filho do Afonso Nogueira, um fotógrafo antigo nosso aí. E pouca gente tinha máquina, né. A fotografia era muito cara, tinha que revelar, né. Então, eu tinha fotografia desde aquela época. O Luizinho pegava as máquinas do pai dele. A gente saia tirando foto de tudo. Então, eu saco São João, os detalhes de São João del Rey, que poucas pessoas sacam. Tanto é que se alguém quiser observar minhas fotos, vão sentir isso. Porque a foto pode ser clichê. Hoje é muito fácil. Hoje todo mundo tira a foto aí. Boa. Porque a... A... Evoluiu muito. Evoluiu muito. As máquinas online são precisas, né. Nuz, tudo. Mas agora uma foto mesmo, artística. Isso aí é pouca gente. E você não é só foto, não. Você também entra com os textos lá. Às vezes está aí um fato político acontecendo e o Toninho vai lá, põe um texto, se posiciona. E aquilo dá curtida, dá comentário. Quer dizer, você continua com uma opinião forte, continua se posicionando, provocando comentário. Eu sou filho de uma geração que criou opinião, né. Pessoas que se posicionavam. Não foram todos, né. Mas tem muita gente boa da minha geração, da contracultura, que teve essa postura, essa visão de ter um leque aberto, assim, sobre a vida. Não ficar só num detalhe. Então, a política, a arte, a cultura em geral, né. Então, quando eu observo uma coisa que eu sinto que não me identifico, eu me posiciono. Aí eu falo o que eu sinto, eu não importo, eu não tenho partido. Eu não sou esquerda nem direita. A esquerda e a direita estão balançando e dançando ridículo aí pra todo mundo ver. Eu não levanto bandeira, eu levanto a bandeira, quer dizer, não levanto bandeira. Vou falar levanto bandeira é contradição. Eu posiciono pelos anseios do povo. O povo não é esquerda nem direita. A esquerda e a direita é demagoga, é fisiologista. Ela ilude as pessoas. A política existe, tem, é lógico que é necessário. Mas, infelizmente, a nossa política atual é podre, escrota. Isso aí, os noticiários não me deixam mentir. É impossível que alguém acredita nessas pessoas ainda. Mas tem gente que acredita. Ainda não apareceu um líder, alguém novo, alguém diferente na política. As pessoas que vão candidatar são as mesmas. Vocês vão colocar as mesmas pessoas. Acordem. Se toca, baby. Se toca, baby. É isso aí. Se toca, baby. Vocês vão colocar as mesmas pessoas lá. Os antigos, os que roubaram. Olha o Rio de Janeiro. Olha a situação que levaram o Rio de Janeiro. São esses políticos, são os mesmos. Eu estive conversando com um professor da UFSJ hoje. Esbarrei nele. Ele é militante político. E aí eu conversando com ele e falei assim. E ele tem as preferências políticas dele aqui em São João. Aí eu falei, e aí, ano que vem, você vai estar na campanha? Você vai estar motivado? Aí ele falou, vou estar com meus amigos. Ou seja, mas é que, apesar de tudo, apesar de tudo, porque todo mundo é igual. Então, no meio da bagunça eu fico, pelo menos, com aqueles que são meus amigos. Então, quer dizer, existe uma certa conformação. O que está colocado aí na imprensa, para o cidadão comum, é novidade. Mas para aquele que está no meio político, já sabia que era assim. Eles não foram pegos de surpresa. O pessoal que está aí fazendo campanha, sempre fizeram campanha, estiveram na militância. Eles desconfiavam. Falaram, pô, esse dinheiro está vindo para cá, de onde que vem, não tem de onde que vem. Então, é um cartel. É um conhecimento, não é? É um cartel. Mas vamos falar dos seus livros. Você começou a escrever tem muito tempo, não é, Antônio? Eu sempre escrevi. Mas publicar mesmo o livro? Não, eu publiquei o meu primeiro livro em 2002. 2000. Você estava presente lá. E já era um livro para ter sido publicado bem antes. Até eu tive oportunidade na política. Eu fui convidado bem antes lá. Mas eu não quis, porque não que eu seja político, eu sou político do meu jeito. Que é o lobo bruxo. É, eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar. Então, fui só editar esse livro em 2000. A partir daí, como eu estava com o trabalho mais desenvolvido, mais lapidado, eu continuei. Eu nunca parei. No presente, já tenho outro escrito. Então, eu não paro. É igual o meu trabalho, minha arte, entendeu? Eu vou continuando. A presença no trabalho e na arte continua. Então, o meu livro, o meu segundo livro, veio logo após. Aí, eu dei sequência, entendeu? Dei sequência, continuei lançando. E esse aqui é o último, né? Que é o Se Toca Baby, né? Eu gostaria de ler um poema. Essa foto aí é do Se Toca Baby? Não, posso. É um poema interessante. Pode ler, pode ler. Você está perguntando por essa pintura? É. Essa pintura, aqui a pessoa, para entender melhor, é um desenho e pintura. É um desenho, primeiro eu faço o desenho. Tem gente que gosta do abstrato. É figura, né? É uma mulher, eu criei uma mistura de várias pessoas. Aí, eu criei essa figura. Com as cores, né? As cores estão bem interessantes. Está inacabado, né? Então, aqui é só para a pessoa perceber. O desenho aqui, né? Aqui vai entrar tinta ainda. Aqui já entrou a tinta. São cores trabalhadas, né? Aqui eu vou fazer um cabelo trabalhado, com cores também, assim, bem loucas, né? Bem atuais também, né? Sem dedo. Aqui, enfim, é um trabalho em andamento. E o lugar que ela vai estar vai ser aonde? Que ambiente que ela vai estar? Na serra? É, isso aqui é uma postura de mais um modelo, né? São minhas namoradas, né? Pessoas que eu namorei. Então, acabe nas duas mãos o número de namoradas que você já teve? É, né? Eu vou ler o poema aqui. Vamos ler o poema. Isso aqui é um segundo poema. Esse é mais denso. Esse aqui já é mais denso. O canto triste de Gaia. É ambiental. Cuidar da terra. Limpar os olhos do rio que chora lama. Plantar árvores em planície seca. Isolar para sempre as usinas nucleares? Ninguém quer saber. Entre cabeças de fetos sem alma? Essa não é a meta do homem. Não. Não é a meta do homem que nem sente e nem vê. As desgraças de Gaia. Olhos cegos do entardecer maldito. Amanhece a campina com lágrimas no orvalho. Envenenado, esmagado os anseios de Gaia. Ganância e ignorância. Bandeiras do consumismo compulsivo. Foda-se a mãe natureza. Assim é a lei do homem atual. Em Gaia. Rola a pedra do barrão. Ela rola, cai e esmaga a muda de alecrim do campo. O cheiro da flor machucada espalha na relva molhada. E o sabiá canta seu canto triste no galho torto da árvore de óleo. Já prevendo as desgraças. Fogo! Fogo! Um grito aglomerante com o brilho entre as rochas. Confusão e fogo entre as rochas e escarpas. Pássaros e outras espécies buscam no desespero salvar filhotes e os ninhos em chamas. Vento e chamas não combinam, mas se cruzam e se espalham. Fuga em vão. Fogo desaba nos braços fortes do vento. Gaia se desespera. A labareda explode em sons de morte. Enquanto fogo ávido e louco nos braços do vento espalha, abraça, consome e seca milhares de árvores e seus ninhos e espécies. Ruídos, estalos e estampidos se unificam. Na morte que caminha. Vidas em segundos viram cinzas e fumaças. Uma voz entre os ruídos mortais grita. Os informados são muitos, porém os esclarecidos são poucos. É um crime ambiental. Foi a maldita mão do homem. Foi a maldita mão do homem. E tem um desenho, que é um do Pedro Lacerda, que ilustra muito bem esse poema. É um poema ambiental. É uma pessoa, eu no caso aqui, com um braço levantado na serra, na natureza, os pássaros voando. É o fogo, a destruição. O homem acaba... Olha o que tem acontecido em Portugal, Espanha, as nossas áreas de preservação permanente, as queimadas. Quantas espécies morrem nisso aí. Não existe uma defesa. A ignorância do homem também. Você joga uma guimba de cigarro, vai outro, põe fogo num capim seco, aquilo espalha, mata milhares de espécies. As pessoas não têm a consciência, tá entendendo? Então, se toca bem, bem isso também. Tá vendo? Tá sempre... É um livro incisivo. Gente, eu acho que vocês têm curiosidade para conhecer um pouco do ateliê aqui. Eu vou pegar essa câmera que está aqui, próximas de mim. Vou dar um giro aqui, vocês vão poder ter uma ideia do que tem aqui no ateliê do Toninho. Ó, vou começar por aqui. Tá vendo? Aqui é a toca do lobo. Ateliê, então. Aqui é o ateliê. Olha, acendendo a luz aí, ó. Tá vendo? Aqui tem uns quadros. Tem quadro antigo aí, né, Toninho? Ah, tem. Foca esse aqui. Esse aqui é muito louco. Esse aqui é bem natureza. Olha que quadro louco. Olha a diferença aqui, ó. Não parece o mesmo pintor, tá vendo? É verdade. A minha pintura... É outro estilo, né? É outra fase. É, muito eclética, né? É, muito eclética. Aqui são os fundos da natureza. Os líquens da natureza. Agora, uma das paixões do Toninho, né, vocês podem ver aqui, ó, é o sexo oposto, ó. Ele tá aqui com os... Né? Não pode nem falar o número de namoradas que ele já teve, porque não cabe nas mãos. E aí estão as... Né? Ele tem uns... Esses... Né? Esses... Vamos falar, vamos falar. Ele vai falar. Aqui é uma montagem. É uma... É uma intervenção, né? Que eu fiz nesses manequins de coisa. Ficou interessante que eu... Né? Eu... Eu produzi, fiz uma produção. Coloquei aqui essa coisa que é minha, é um trabalho meu também, argila. Com... Tipo essas coisas da montanha, cabelo, ciclo, capim seco, né? E aqui eu coloquei, né, no manequim, os pentelhos verdadeiros. São pentelhos verdadeiros. Então, a... É uma mistura, né? Uma interferência numa forma, né? E a mesma coisa na arte, né? Aí segue assim. Toninho... Aqui são figuras também que eu fiz aqui. Esse também é bem interessante, se você quiser focar. Figura bem louca, tá? É um trabalho em argila, né? Dentro de um pó, de uma taça, né? Bacana. E aqui também estão as coleções, né? As de discos, CDs, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Toninho... É... A gente comentou no começo aí, o prefácio, né, da... O prefácio do livro é da Wanda Sandino. Deixa eu ler o prefácio aqui. Sumário, apresentação... Esse é o sétimo livro do Toninho. Esse é o sétimo livro do Toninho. Lançado esse ano, nesse final de ano, né, Toninho? Esse é o prefácio da Wanda. Prefácio. E a... A língua aqui? Você quer seguir? Orelha. Orelha. Também é da Wanda? Orelha é uma parte do prefácio dela. É a parte do prefácio dela. Eu leio a orelha ou leio o prefácio inteiro? Prefácio inteiro, né? Leio aqui o melhor. É grande o prefácio. Então, como é que aqui define bem? Tá. Aqui também é. Não, aí não. Aí eu... Mas aqui define bem. Aqui, a Wanda, essa parte, ela define bem. Você tem que ler com entonação. Aí que é o meu desafio. Toninho tem uma existência marcada pela busca dos significados e da essência de ser. E o faz de forma profunda. Ele destila a apoteose da vida e a dor da existência. Tece o texto enquanto vai se tecendo. É narrador e personagem. Seu jeito espontâneo de escrever, sem pontuações, sem amarras ortográficas, pode causar estranhamento. Mas nos revela que ele é a sua própria escrita e mistura-se na profusão da sua arte para se oferecer à vida e ao leitor como ser liberto. Wanda Helena Sandin, formada em Letras, Filosofia e História pela UFSJ. Poetiza também, né? É, a Wanda escreve demais. A Wanda é nossa mãe, escreve muito. O prefácio dela ficou incrível. Ela viu o meu trabalho, penetrou no âmago do meu trabalho mesmo e fez uma... Leia, o livro está aí. Como é que as pessoas conseguem esse livro? Ainda tem jeito? Bom, o livro é o seguinte, eu não fiz o lançamento oficial dessa vez, não. Eu não gosto de ficar dando autógrafos, essas coisas. Eu não sou nenhuma estrela da Globo, nem nada disso. Então eu não quis fazer o lançamento. Eu tinha lugares para escolher, aquilo que me ofereceu. Mas como eu já fiz outros lançamentos, eu falei, eu não vou fazer o lançamento. O livro está aí, eu já tenho as pessoas que conhecem o meu trabalho, tem as pessoas que já me procuram. Você faz uma tiragem pequena, né? É, é limitado. É limitado. Eu faço uma tiragem limitada e vou pegando, vou pegando mais, né? Então é assim, eu termino, eu pego mais e... Mas eu vendo. Dá para me vender os livros aí. Eu tenho já pessoas que já gostam do meu trabalho. E vendo para fora também, por exemplo. Na internet eu vendo muito. Na internet eu vendo até mais que em São João, pela internet. Você coloca... E a outra coisa também, a Patoar, a editora dela... Ela também... Faz o lançamento lá e divulga lá. Você coloca exemplares, por exemplo, no Instituto Histórico, lá para o pessoal ter... Eu já doei vários livros meus. Sim, sim. Eu já doei vários livros meus para várias universidades do Brasil. Você já foi convidado para participar da Academia de Letras? Várias vezes eu não... Você foi convidado para ir também no... Você foi na turma, no primeiro encontro da turma do Que Bom, foi homenageado lá, né? Sim, sim. Eu estava até com dificuldade, né? É, estava na época que eu ia operar, né? Então, eu tinha operado. Tinha operado. Então, eu não ia porque... Mas como eu era um homenageado, seria estranho, né? Na minha não presença. Então, fui realmente... Vieram muita gente, cara. Gente que eu... Pessoas que eu... Amigos, pessoas que eu conhecia. E com um encontro muito bom, muito legal. Foi um encontro antológico. Foi antológico. As pessoas, né? Se viram, a música, né? Mais um encontro ali, né? Aquilo ali foi... Tanto é que o segundo já não teve aquela força, né? E o segundo você não foi também, né? Não, não. O primeiro foi violento. O primeiro, né? Marcou mesmo e foi muito interessante. Foi único. É. Ímpar. Inesquecível. Sim, sim. Muito legal. Inrepetível. Muita gente legal. Amigos que eu não vi há muito tempo, há muitos anos, né? Foi muito legal. Quem esteve no primeiro encontro da Turma do Kibon, que eu diria que foi o único, verdadeiro, né? O apoteose da Turma do Kibon depois dos anos e anos e anos, pode deixar seus comentários aí. Ah, eu estive lá, Toninho, lembro disso. Toninho, tá aqui o nosso programa, 40 Minutos, né? Com você aqui no seu ateliê, na Toca do Lobo. O que eu não perguntei? O que a gente não falou? O que você queria abordar? A TV Del Rey tá aí, é um canal aberto pra você, quando você quiser. A entrevista sua, você foi, né, direto. Mostrei meu trabalho, sobre os meus livros, né? Sobre o meu trabalho, a minha pintura, né? A minha militância na época de militância ecológica, né? Isso tudo tá no livro. Então, eu não parei. Eu sou uma pessoa, eu não tenho aquela militância mais que eu tinha antes, mas eu não parei. Eu continuo escrevendo, eu continuo pintando. Então, tá aqui meu ateliê, meu trabalho. Enquanto vida, o trabalho prossegue. Eu acho que a vida é assim, você não pode parar, né? Você tem que ter uma sequência no que você acredita. Então, eu acredito no que eu faço. Eu sou o que eu faço. Se toca, baby! É isso. Você continua aquela mesma pessoa, né? Com esse mesmo visual bacana aí, esse cabelão, estiloso. Nem mais acabadinho, né? Já não sou mais aquele garotão, né? Porque a vida tudo passa, né? Então, eu já vou pra 70 anos, meu amigo. Não é mole, não. Eu tenho uma energia boa. Você já anda de graça nos ônibus. Já, 70 anos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu vivi muitas coisas, mas então, na arte, em todo sentido, isso dá um estado de espírito diferenciado, né? Geralmente, as pessoas mudam muito. Eu mantive o meu visual, mesmo mais acabado, né? Ninguém fica pra sempre, né? Você chegou a ser padrinho de casamento? Sim, várias vezes. Várias vezes. Nunca gostei disso, não, mas... Você chegou a ser cupido? Eu conhecia muita gente, né, cara? As pessoas ficaram em torno, assim, na época. Coisa... As pessoas casaram com ele, me conhecendo através da turma lá, que a gente andava lá, a turma da esquina, né? Esquina lá da loucura, lá, aquelas coisas todas. Ele conheceu muita gente, amizades se fizeram, casamentos, né? Muita gente, nossa mãe. Você chegou a ameaçar casar? Você chegou a ficar noivo? Você chegou a ter... Não, não, não. Eu nunca... Botar uma aliança? Não, não, botei simbolicamente, botei simbolicamente, até com essa última namorada minha, nós casamos na natureza, até num livro meu comento isso, casamos na natureza, no leiê-lo, né? Com testemunha e tudo? Testemunha nas árvores, os passos, a borboleta, o sol. Aí a finalização do casamento, um ritual sexual, no meio do mato, né? Com o sol batendo em cima, assim, mas as testemunhas foram um susto, as borboletas passando, o vento batendo na árvore, a cachoeira caindo, não estava... Aí é um mulherheiro nosso aí, né? E hoje você é um divorciado, então. É, eu não terminei tem um ano. Nós terminamos tem um ano. Hoje eu estou só. Mas o homem é muito só, nós somos sós por natureza, né? Por mais que você esteja com alguém, você vai ser sempre só. Então você tem que saber lidar com essa solidão natural. Esse monte de relacionamento que você teve ao longo da sua vida, principalmente na juventude, com essa liberdade que você tem, né, de trabalhar a natureza, né, o naturalismo, né, o sexo livre, é... O que é bom filho? Você não sabe, ou é possível... Que eu te saiba? Não. Que eu saiba não. Eu vou falar, eu vou... Fala que eu saiba, meu, que eu tive muita, né, até não é legal falar isso, mas... Se eu tive, eu também me tiveram. Quando você toca, você é tocado, né? Não é aquele papo, é, não é aquele eu comi, não existe isso. E, aliás, quem come são as mulheres. Então, por exemplo, eu toquei e fui tocado. Então, eu tive relacionamento com muita gente mesmo. Pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, que eu guardo com carinho até hoje. Eu nunca usei alguém como um objeto. Mesmo uma pessoa mais... Que foi um encontro, aqueles encontros de repente que você bate aquela afinidade, aquela, né, aquela química, assim, mas aquilo tudo foi feito com sentido também, não é... Que ninguém é objeto de prazer. Tanto o homem como a mulher. E me fala uma coisa, é... Essa última relação... Quer dizer, filho, você não tem certeza. Não, não, não tenho certeza. Mas é que, esse último relacionamento seu foi com uma companheira da sua idade, ou... Você tem 70 anos, fazer um sexo... Não, 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 ela foi... Pegar uma mulher de 70 anos, como é que é? Não, ela é bem mais nova. Metade? Bem mais nova. Metade? Mais nova. Eu tinha, eu tô com... Ficamos seis anos juntos. Ela tinha 20 anos, eu... 60 e... Ela é 20 ou 60 e cacetada. 20, é? Esse é o Dami, com 20 anos, casou com a natureza. Mas aqui... Cá entre nós, ainda funciona? Por 70 anos? Bom, sexo... Eu não sou mais aquele garanhão, né? Eu acho que ninguém... Eu não sou mais aquele garanhão. Mas eu tenho uma cabeça boa. Sexo, você tem que estar tranquilo. A cabeça de baixo só sobe se você tiver com a cabeça de cima boa. Pra cima? É, pra cima. Você não pode estar cheio de grilo, griladaço. Você não vai pra cama pra quê? Você não vai na igreja pra rezar. Você vai pra cama pra... Então, é isso. Você tem que estar com a cabeça boa. Eu me dou bem. Sexualmente, eu ainda tô bem. Assim, é porque... Eu não bebo. Eu tive fase que eu bebi, mas eu não fui nunca de beber muito. Peguei porra, sim. Mas eu pratiquei muito esporte, entendeu? Eu pratiquei sexo, sempre pratiquei. Sexo, você pratica sempre, você fica bem também. Tudo que você faz muito, você se torna um mestre. Um mestre, né? Não sou mais aquele. É igual eu falei. Não sou um garanhão, um garotão. Mas eu tô legal, eu tô bem, entendeu? Então, tem muita gente da minha idade aí que hoje... Pela própria vida. Isso aí é até analisar. Alimentação. Você sempre comeu com o que? É, alimentar. Mas, por exemplo, é água. Por exemplo, quem bebe muito, eu nunca fumei muito. Fumei maconha. Mas não fumo mais também. Não, por nada. Eu sou até a favor que libere. Eu acho que tem que liberar mesmo. Isso aí as pessoas se marginalizam mais ainda. A curiosidade é humana. Então, tem que liberar isso aí. É o livre-arbítrio. Ninguém segura, porque o que é preso, as pessoas procuram, vão procurar. E ela é menos prejudicial do que a bebida e outras coisas, as drogas pesadas. Não tô fazendo apologia. Eu tô tendo uma visão de sabedoria. Eu não faço apologia a nada, porque nada define. Ela não é nenhuma santa também. Nenhuma droga vai liberar ninguém. Mas a pessoa, se tiver curiosidade, observação, veja por ela. Veja você. Você tem que ver e saber o que é bom pra você. Então, um bate-volta aqui pra encerrar. Eu faço uma palavra, a primeira que vem na cabeça, aí você responde. Tá falado? Um líder mundial. John Lennon. Um líder nacional. A natureza. A natureza brasileira. Eu não vejo líder nessa... Um são joanense. O lenheiro. Um lenheiro? Não, uma pessoa, santo joanense. Vamos lá. Um líder? Tira, você tá te escorregando, malandro. Não, mas não, não é isso. Você toca a ver. Eu não tô, eu não tô concatenando minhas ideias. Não, eu tô te puxando. Você não tô concatenando minhas ideias, mas é um líder. Relacionamento. Você é um homem que se relacionou muito. Um líder nacional. Alguém que te inspira no Brasil. Hoje. No Brasil, eu não tenho muita inspiração no Brasil. A minha inspiração no Brasil é a natureza. Um são joanense. Também não. Uma mulher que marcou a sua vida. Foram várias. Eu não tive um relacionamento aberto, então eu não posso citar uma única, uma única pessoa. Várias pessoas que foram maravilhosas. Uma música. Don't Let Me Down. No lugar. A Serra do Lenheiro. Um conselho pra essa galera aí. Ah, conselho é difícil. É difícil dar conselho. Eu acho que conselho é uma coisa complicada. Mas eu acho que a pessoa, cada um, deve observar os próprios atos, o que é bom e o que é ruim. E analisar. E tomar uma postura, uma posição diante daquilo que não é legal. E ser uma pessoa do bem. Hoje, uma pessoa do bem, você fazer o bem, você vai estar bem de espírito. Bem com as pessoas que estão em sua volta. Acho que isso é que é o legal. Uma pessoa negativa, ninguém gosta dela. Vive brigando. É ranzinza. Então você tem que estar bem com a vida, mas bem com as pessoas. Então veja você. Se toca, baby. É isso. É isso aí. Então, direto da Toca do Lobo, aqui com o Toninho Ávila. A gente se despede. Feliz amor. Quer que eu leia mais um? Quer que eu leia mais um? Pode ler mais um. Vamos encerrar com o Toninho. Esse é bem interessante. Esse aqui é um poema que é o que está acontecendo atual. Esse é desse desenho aqui. Olha o desenho. Olha que desenho. Ele é fortíssimo. Deixa eu botar na câmera isso aí. É um desenho de Pedro Lacerda. Ele entranhou na... Pegou a minha poesia. Foi no âmago da minha poesia. Ode as savanas africanas. A dança remota do cisne selvagem no mel do musgo solstante Ativa na flor sem pudor o gosto da cor e da dor. Sentindo no amor o fogo e o clamor dos olhos que afagam a mesma luz, que ressoa nos ritmos dos tambores africanos enlouquecidos pela vida. Segue seu caminho alucinante de ostentações fugazes de homens vazios, agressivos e destruidores. O silêncio dos deuses se faz presente em lutas de opressores e o sangue no mesmo lugar do imenso lago que seduz a vida de tribos milenares. De reis e reinados africanos, pingos de aves em delírios, caem em coração de pedras montanhosas que circulam calada entre rios e florestas. Em sua plenitude milenar, onde o calor brutal mendiga sem humilhar as gotas femininas que dançam no orvalho em meditação. O corandeiro grita, mundo cão, o xamã olha de sua janela invisível, jaulas entre asas tribais na liberdade dos inocentes. E num local sem ninguém, sem alma ou coração, ressoa a mais pura canção. Versos de marfim nos olhos tristes dos elefantes que choram suas memórias surpreendentes. E o vento peregrino e angustiado, enlouquecido, destoa sua marcha fúnebre entre pilhas de presas de marfins. Entre os estampidos de armas e dos animais abatidos e agonizantes. Brilha o olhar da cobiça, olhando as savanas esquecidas e exploradas. E no fundo do poço do mesmo barranco, rochas empilhadas classificam o tempo das mudanças climáticas. Com suas idades faraônicas, de pedras sob pedras. A cortina se abre, o palhaço sorri. Abre suas asas de plumas invisíveis e soleta solitário seu poema de paz e dor. E olha para o céu em clamor, onde um azul deslumbrante rasga sem piedade o infinito da cumplicidade. Daquilo que é livre e sem pecado. Mas o homem não percebe esta beleza e nem conhece esta liberdade. Soberba em sua imbecilidade, dizima sem piedade o que resta da fauna e flora de gaia. E no espaço delgado, a relva triste tinge de verde, folhas molhadas pela vida. O amanhecer acorda com olhos de lágrimas e os biomas em desesperos. E o sol, embriagado e sem ânimo, esquece de acender seus faróis. E nessa sensação de delírio, o grito das savanas não desperta. Está acabando. Na alma humana, há compaixão. A lua triste, está acabando. Cheia e vazia, amanhece mais uma vez solitária. Abraçando a relva ensanguentada em um afago de liberdade e mistério dos animais que ali passaram e dos pássaros que ali pousaram. E com essa última apresentação dele, a gente se encerra, vamos encerrar esse programa com a frase do livro, para aquela cama, nós dois juntos. Se toca, baby! Música Música